Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa aula 2. Aqui nessa aula a gente vai falar a respeito do Hiragana. O Hiragana, nós falamos na aula 1, é a letra, o alfabeto, que a gente pode escrever qualquer coisa em japonês. Tem outras formas de escrever coisas específicas, sim, mas se você souber Hiragana, você consegue escrever o que você quiser na língua japonesa. Nós temos aqui, nesse slide, uma tabela de Hiragana. O que é uma tabela de Hiragana? É uma tabela que vai mostrar para você qual letra do Hiragana corresponde a qual som. O Hiragana, em quase toda a sua totalidade, são 46 letras, quase todas são sílabas. Não é tipo que nem no português, que a gente tem B mais A, B com A faz B. É diferente. A gente vai ter aqui, nesse caso, nós temos sons específicos de sílaba, com exceção das vogais. E do som um, a gente tem o som um, seria como se fosse um N, né? Então, aqui nessa tabela, que vocês vão poder baixar, eu vou disponibilizar para vocês poderem baixar aqui nesse vídeo. Nós vamos ter aqui A, I, U e O, e aqui nós temos em cima umas consoantes, mas eu só quis colocar para vocês saberem que nessa fileira aqui, é tudo som de K. Então, aqui é A, K, aqui é I, aqui é Q, aqui é U, aqui é Q, aqui é E, aqui é Q, aqui é O, aqui é CO e por aí vai. A única distinção aqui, a gente tem o N, né? Que não vai juntar com nenhuma, 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 nenhuma vogal, ok? Então, gente, vamos começar. Eu vou mostrar para vocês aqui como é a letra e eu vou mostrar como ela é escrita. Uma coisa que vocês têm que ter em conta, têm que levar em conta, têm que ter em mente, é que nós temos na língua japonesa uma coisa chamada ordem de traço. O que é o traço? Nós falamos a respeito do traço na primeira aula, é o risco que você faz para escrever uma letra. Então, as letras japonesas, elas têm uma ordem específica que você tem que seguir, você é obrigado a seguir para escrever a letra. Ah, mas eu não posso escrever de outra forma? Não pode. Por quê? Porque se você escrever de outra forma, às vezes você pode acabar escrevendo outra letra, por incrível que pareça. Vai parecer que você está escrevendo uma outra letra do que você está pretendendo escrever. Mas vamos ver aqui que a forma mais prática de aprender isso é fazendo. Então, peguem seu caderno, seu lápis, sua borracha e vamos lá. A primeira letra que nós vamos ver é a letra A. A letra A, ela vai ser escrita com três traços. Começando com o traço de cima, horizontal, depois você vai descer na vertical e aí você vai fazer uma voltinha, como se você estivesse fazendo, desenhando um ovo. É muito importante que você faça, não um círculo, mas sim uma forma oval. Aí você vai conseguir direitinho fazer a letra A. Depois, nós vamos para a letra I. A letra I, ela é bem simplesinha. Você só precisa fazer um traço, dar uma puxadinha e depois fazer outro. Um ponto importante é que o segundo traço é menor do que o primeiro e você não vai fazer ela assim. Esses dois traços, eles não vão ser assim, muito em pé. Eles precisam ser inclinadinhos, tá? É importante que eles sejam inclinadinhos, ok? Essa é a letra I. Depois, nós vamos para a letra U. A letra U vai ter dois traços também, só que você vai começar pelo traço de cima e aí você vai descer um pouquinho com ele e aí você vai fazer novamente alguma coisa que parece uma coisa mais oval, mas sem fechar. E aí você vai dar uma subida e uma descida com o seu traçado. Essa é a letra U. Depois, nós vamos para a letra E. A letra E, na verdade, não vai ser E, ok, gente? Vai ser E. Vocês vão ver que na língua japonesa não tem E nas palavras, esse E aberto que a gente fala no português é sempre E. Então, a gente tem o E, que vai ter dois traços também, parece que tem mais traços, mas na verdade são dois, tá? A gente começa pelo de cima, depois a gente vai e faz tipo como se fosse fazer um Z, mas aí antes de fazer a parte de baixo, a gente sobe e faz um pedacinho um pouquinho mais redondinho do que reto. E essa é a letra E. Aí depois a gente tem o O, a letra O, que assim como eu falei, não é aberta, ela vai ser fechada. Vai ser a letra O que você vai começar em cima como se fosse a letra A, mas muda um pouco o traçado depois. Faz o de cima, desce na vertical e aí você vai fazendo aquela forma mais oval e aí depois você finaliza com um tracinho em cima, ok? Essa é a letra O. Depois que a gente sai das vogais, a gente vai para a nossa primeira letra que é uma sílaba, é o K. O K, você vai começar pelo traço que parece que é o traço do meio. Você vai reto, aí você vai descer, vai dar uma puxadinha e aí você vai fazer o segundo traço pegando de cima e descendo. E aí você faz o último traço, que é aquele tracinho de fora. Vocês vão ver, conforme vocês forem fazendo, que é como se fosse assim uma espécie de repetição que vai ter na forma que você escreve as letras. Alguns pedaços vocês vão ver que vão ser similares. Aí a gente tem a letra K. A letra K, ela vai ter três ou quatro traços. Como assim? A gente tem, primeiro, os traçados deitados de cima, um, dois, e a gente vai descer na vertical. E aí nessa parte, algumas pessoas fazem uma puxadinha e descem. Outras fazem reto até o final, aquele formato meio oval, ok? E essa é a letra K. Muito cuidado para vocês não fazerem esses traços, assim, com um equilíbrio muito diferente. Não pode fazer, assim, um muito menor do que o outro. Eles têm um tamanho parecido. Eles são ligeiramente, ligeiramente diferentes, mas não pode fazer um muito menor do que o outro, tá? Aí a gente tem uma das letras mais fáceis, que é K. K vai ser só um traço, vrum, assim, vrum, de uma vez. Desce e desce, tá? Bem simplesinho, não tem mistério nenhum a letra K. Aí depois a gente vai para Q. Q. A letra Q é uma letra que a gente vai fazer descendo, aí depois vai puxar. E aí a gente vai para a outra parte da letra, ela meio que se divide em duas. Vai fazer o traço na horizontal e vai descer na vertical. Q. Uma dica. Não faça esses dois pedaços muito separados uns dos outros. Se você fizer muito separado, vai ficar esquisito. Vai parecer que é outra letra. Vai parecer que você escreveu outra coisa. Então, escreve juntinho, tá? E não deixe essas letras muito gordinhas. Se você deixar muito gordinha a letra, é capaz, capaz de você acabar parecendo que você está escrevendo outra coisa também, tá? Muito cuidado com isso. Aí a gente vai para a Q. A Q é muito fácil também. Você vai começar a fazer um traço, puxar. E um pouquinho, tá? Não puxa muito, não. Puxa um pouquinho. E aí você vai fechar embaixo. Q. Q. Uma dica é você, como as outras, né? Também não deixar muito espaçado esses dois pedaços que não são conectados. Ok? Depois nós vamos ter o Sá. O Sá, a gente vai fazer um traço em cima, que não é para ser muito reto, não, tá? Ele precisa ser um pouquinho inclinado. Aí a gente vai descer, inclinado também, e vai puxar. Assim como o Q, a gente pode ter a opção de fazer direto ou dar essa separaçãozinha. Essa separaçãozinha é porque quando você tira o lápis do papel, ou você tira o pincel do papel, fica um espaço naturalmente conforme você vai escrevendo rápido. Acontece esse tipo de coisa. Depois a gente tem o XI. O XI é bem simples, é só você descer e subir. Uma dica é você não subir demais, tá? Você tem que parar bem antes da metade do meio da letra, tá? Mas é bem simples. Desce, sobe, ok? Aí depois a gente tem o SU. A gente vai fazer o traço de cima, vai descer, aí vai fazer uma voltinha como se fosse um caixinho, e aí pum, SU, SA, SHI, SU, ok? SA, SHI, SU e o SU tem um detalhe, que você não deve fazer os dois pedaços de cima do mesmo tamanho, tá? Um é menorzinho do que o outro. Vocês conseguem reparar aqui? Essa parte reta de cima, né? Como é que você faz isso? Na hora que você for puxar pra descer, não puxa do meio. Puxa um pouquinho, um pouquinho distante do meio, que aí você vai puxar do lugar correto, ok? SA, SHI, SU. Depois a gente vai ter a letra C. A letra C, ela vai ter três traços, e a gente vai começar pelo traço que corta a letra no meio. Só que esse traço não deve ser reto, tá? Faz ele um pouquinho inclinado, subindo um pouco, assim, na direção superior. E aí a gente vai descer com dois, faz uma puxadinha. E aí a gente vai descer com três, e vai fazer um traço embaixo do mundo, tá? Suavemente. Essa é a letra C. Depois a gente vai ter a letra SO. A letra SO, ela parece um zigue-zague muito louco, assim. Você vai fazer menorzinho em cima o primeiro traço, quer dizer, só tem um traço, mas faz ele menorzinho em cima. Aí você desce, e aí você vai pra lá de novo, faz tipo um Z, só que aí você desce como se estivesse fazendo, assim, um C. Você faz primeiro um Z, e aí depois um C colado nesse Z, que você consegue fazer a letra SO. Não tem problema se essa for uma das letras que você tenha dificuldade pra fazer, parece um tornadinho, assim. Mas é tranquilo, tá? Não, não fica pensando muito, não. É só questão, assim, de você se acostumar com esse traçado. Depois a gente vai ter a letra T. A letra T, como todas as letras que parece que tem duas partes, toma muito cuidado pra você não fazer. Nem elas muito gordinhas, ou seja, muito indo pro lado. Nem elas muito afastadas umas das outras, tá? Esses pedacinhos. Primeiro traço, você vai fazer tipo um T, né? Vai puxar um e vai descer dois. E aí essa parte aí parece o CO, que a gente já aprendeu. Faz o primeiro traço, e aí depois faz o traço de baixo. É bem parecido com o CO. Essa é a letra T. Depois a gente vai ter o TI. O TI, ele parece um cinco, se você olhar. Mas primeiro você faz o traço de cima, horizontal. Depois você desce na vertical e faz aquela barriguinha. Tipo aquele negócio oval, né? Aquele formato oval. Parece uma barriga, assim. Mas é... Cuidado pra não fazer redondo. É pra ser oval, ok? Esse é o TI. E aí a gente vai ter o TSU. O TSU vai ser simplesmente aquele formato oval. Não tem mistério. Um único traço. As pessoas falam que o TSU é de Tsunami, que é aquela onda, né? E se você olhar bem, esse TSU, ele parece um pouco uma onda, assim, quando dobra, né? O TSU, um único traço, bem simples. Depois a gente vai ter o TE. O TE, ele vai ser um traço só também. É um pouco parecido com o SO, mas com menos puxadas, né? Vai ser UNI DESCE. E UNI DESCE. Tá? Bem simples. Não tem mistério. Letra T. Depois a gente vai ter o TO. O TO a gente vai descer. Um. E aí depois vai fazer como se fosse um C. Dois. Tá? Esse é o TO. O TO, cuidado pra não fazer muito redondo também, né? As formas nunca são exatamente circulares. Quando eu falo redondo, eu quero dizer circular, né? Nunca é exatamente circular. Geralmente é meio oval, meio achatado, tá? Esse é o TO. Aí a gente vai ter depois o NÁ. O NÁ, assim como o TÁ, ele tem esse traço que parece um T, né? Um, dois. Só que ele parece que tá flutuando. O TÁ, no TÁ, ele não flutua. Ele encosta no chão, assim, por assim dizer. Mas no NÁ, ele vai ter esse pedacinho que parece um T, que parece um T flutuante. E aí depois a gente vai fazer um traço, que não precisa ser reto. Geralmente quando se faz com letra de mão, ele é mais inclinado. E aí a gente vai ter uma voltinha. Então são três traços. Um, dois, três, quatro. Depois a gente vai ter o NÍ. O NÍ, ele vai ter três traços e ele vai ser parecido já com alguns pedacinhos que a gente já viu. Olha que legal. A gente vai descer como se estivesse escrevendo o Q, que a gente já viu. E depois a gente vai fazer dois, três. Como se fosse o CO, que a gente já viu. Acho que já apareceu, essa já é a terceira vez aparecendo esse tipo de formato. Formato. Depois a gente vai ver o NÚ. O NÚ, ele vai ter umas voltinhas. Então muita atenção. Esse primeiro traço que a gente faz, ele pega de uma parte mais embaixo que o segundo. Se você lembrar disso, vai ficar muito mais fácil para você escrever. Pega de um ponto, desce com o 1. No 2, você vai pegar de um ponto um pouco mais acima. Só um pouquinho mais acima. Vai descer, vai dar a volta de um jeito oval. E aí vai fazer tipo um caixinho. Você vai finalizar com esse caixinho. E esse é o NÚ. Pratica várias vezes para você escrever um NÚ bonitinho. Depois a gente vai ter o NÉ. O NÉ, ele tem o caixinho também, mas ele vai ser diferente. Você começa com esse traço reto descendo. Depois você vai fazer tipo aquele nosso zigue-zague, tipo Z. Mas de uma vez você vai pá, pá e desce com o caixinho. Novamente um formato oval. Aqui eu quero pausar para falar com vocês que talvez vocês estejam confusos. Parece que tem um monte de traço, mas é um traço só que é contado. Quando conta um traço, significa que você fez tudo sem tirar o lápis do papel, tá? Isso é que vai ser contado em um traço. Porque se você tira o lápis do papel, já era. Já foi um traço. Então se você fizer um e depois fizer dois e tirar o lápis do papel três, tirar o lápis do papel quatro, aí vai ser muito mais traço. Você pode até pensar que não faz diferença, mas isso faz diferença na letra, tá? Então cuidado com isso. Segue a ordem correta de traçado. Depois do NÉ, a gente vai ter o NÓ. NÓ muito fácil. Você vai pegar de cima, de um ponto que você imagina que seja o meio da letra. E aí você vai descer, indo para o lado e vai subir de novo, fazendo a volta novamente. Esse até é um pouco, é bastante redondinho, mas ele é mais oval do que redondo. Lembrem-se de manter esse formato de ovo, ok? Depois a gente vai ter o RÁ. O RÁ, ele vai ter aquele pedacinho de novo que a gente já viu. No Q e no NÍ, a gente vai descer e puxar. E aí a gente vai fazer a outra parte, que vai ser um traçado dois e depois desce e voltinha. Não esqueçam que vocês não devem deixar muito separados, né? Uns dos outros. Tem que deixar juntinho, ok? Depois a gente vai ter o RÍ. O RÍ, ele parece... Tem gente que fala que parece uma ferradura. Tem gente que fala que parece um U. Tem gente que fala que parece um V. Mas ele vai ter um único traço. Você vai puxar de cima. Quer dizer, na verdade, você começa um pouquinho mais embaixo. Sobe, desce. Sobe de novo. E depois desce. Tem gente que fala que parece um sorriso também. O RÍ. É um sorriso que você fica rindo. Algumas pessoas falam que parece. Depois a gente vai para o RÚ. Esse aqui, ele tem forma de você falar que ele é um pouco diferente. Ele nem é FÚ, nem é RÚ. Ele vai ser entre os dois. É como se você fosse falar FÚ, de futebol, só que sem encostar o dente no lábio. Quando a gente fala o som do F, a gente sempre encosta o dente no lábio. FÚ, tibol, filó, filomena, Felipe. E a gente sempre encosta, né? FÁ, FÁ, FÁ. Sofá, né? Mas aqui a gente só vai fazer a mesma letra sem encostar o dente. Então fica FÚ, 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 né? E aí vai ser quatro traços. Desce, para. Desce de novo. Depois, desce, três, desce, quatro. Essa é a letra FÚ. Depois a gente vai ter o RÉ. O RÉ vai ter um traço só, assim como o CÚ. A gente vai subir e descer. Subir e descer. Sobe montanha, desce montanha. Simples assim. Esse é o RÉ. RÁ, RÍ, RÚ, RÉ. Depois a gente vai ter o RÔ. O RÔ, ele é muito parecido com o RÁ. Só que ele tem um detalhezinho diferente. Você vai começar igual a ele. Desce, um. Depois você continua no segundo traço. Igual a ele, dois. Só que em vez de você puxar para finalizar, você vai fazer mais um traço embaixo, três. E aí você vai pegar o quatro de cima da linha. Não é em cima da linha. Não é de cima da linha. Você vai pegar exatamente no ponto da linha e vai descer o quatro. Faz a voltinha e pronto. A gente tem o RÔ. RÔ. Depois a gente vai para o MÁ. O MÁ, ele vai ser parecido um pouco com um pedaço do RÔ, mas dessa vez você passa da linha. Você vai fazer um, dois e três. Desce, voltinha. Pronto. Aí esse é o MÁ. MÁ. E ele é mais gordinho, tá? Ele pega um pouco mais de espaço que o pedacinho do RÔ, apesar de ser meio parecido. MÁ. Depois a gente tem o MÁ. O MÁ, a gente vai começar fazendo um traço inteiro, que vai ser uma subidinha leve. Aí desce, faz a voltinha. E aí vai descer dois. Subidinha leve, desce, faz a voltinha. Dois. Esse é o MÁ. MI. Muito cuidado para você não deixar esses pedaços afastados uns dos outros demais, tá? Algumas pessoas falam que ele parece um H, assim, escrito de uma forma meio floreada, né? Mas esse é o MI. Depois a gente vai para o MU. O MU, ele parece com o SU no início, porque ele é um. Aí você desce, faz uma voltinha. Só que em vez de encerrar, você vai para o lado, sobe. E aí você dá uma puxadinha só em cima para fechar com o terceiro traço. MU. MÁ, MI, MU. E aí a gente vai para o ME. O ME, se você já aprendeu o NU, ele é muito fácil de fazer, porque ele é bem parecido com o NU, só que ele não tem aquele caixinho, aquela voltinha. Você vai pegar o 1, vai descer. Você vai pegar o 2 de um ponto um pouco mais alto. Você vai descer, faz a volta oval. E esse é o ME. Simplesmente é o ME. Bem fácil. É só você pegar esse jeito de saber de onde puxar e fazer a volta. Depois a gente tem o MO. Parecido com o MÁ, só que ele vai ter uma outra volta e uma outra ordem de traço. A gente vai descer como se estivesse fazendo um XI. E aí depois a gente vai cortar ele duas vezes. Dois, três. E esse é o MO. Muito cuidado para não fazer isso muito grande. Esses dois cortes muito compridos, né? Porque não precisa. Depois a gente tem o YA. O YA, ele vai ser como se fosse... Algumas pessoas falam que parece um P, mas você vai puxar essa forma de cima como se fosse um telhadinho primeiro. Um. E aí depois você vai puxar o tracinho, dois. E o traço mais comprido, três. Cuidado para não fazer ele em pé, tá? Esse traço tem que ser inclinado. É muito importante que o traço seja inclinado, ok? Depois a gente vai ter o YU. O YU. Ele vai descer. Depois, junto com o mesmo traço, vai fazer uma volta. E aí você vai no segundo traço, ou seja, você vai tirar o lápis do papel e vai cortar. YU. Ok? E aí nós temos o YU. Depois a gente vai ter o YU. O YU, ele vai ser assim. A gente vai fazer um traço, como se estivesse puxando de dentro para fora da letra. E aí depois a gente vai descer de cima, vai fazer a voltinha e pronto. Esse é o YU. Não tem muito mistério. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é para não fazer essa descida muito distante da voltinha embaixo. Então, você faz o tracinho primeiro de lado, né? O que é na horizontal. E aí depois, na hora que você puxar para descer, não puxa de muito em cima não, tá? É um pouquinho só acima. E aí você vai fazer o YU direitinho. Depois, a nossa última fileira inteira, que é a fileira do Rá, a gente vai fazer o Rá. É um pouco parecido com o Chi, mas em vez de fazer um traço inteiro, a gente faz só um tracinho pequeno. E aí desce e faz aquela forma oval, né? Essa forma oval, agora que nós estamos quase acabando o Hiragana, vocês conseguem ver como ela é característica, né? Do Hiragana. Aparece muito mesmo. Ora, depois a gente vai ter o URI. URI, muitas vezes ele é feito com dois traços, muitas vezes ele é feito com um traço só, mas eu recomendo vocês fazerem ele com dois, tá? Você vai descer um, puxa, e aí de cima, mais ou menos na mesma altura que o outro, você desce dois. E aí você faz a letraria. Quem faz junto, faz assim, puk, puk, conecta de uma vez, assim, né? URI. E aí você consegue fazer mais rápido. Conforme vocês forem escrevendo mais rápido, vocês vão ver que isso vai acontecer naturalmente, mas por enquanto faz um, dois. Ok? Depois a gente tem o URU. O URU, ele vai funcionar mais ou menos como se a gente estivesse fazendo aquele Z, né? Mas aí faz uma voltinha com o cachinho depois. Faz um, e aí desce, sobe meio oval e aí faz a voltinha, né? Cabelo cacheado, igual o meu cabelo cacheado, às vezes tem o HIRAGANA. Um e vá. Um único traço, ok? Cuidado para não confundir com outra letra que vai vir depois. Mas nós vamos ver aqui o Rê primeiro. O Rê, ele parece muito com o Nê, que a gente já viu. A diferença é que ele vai finalizar de uma forma diferente. A gente vai, primeiro, exatamente como o Nê, a gente vai descer, um. E a gente vai fazer aquele Zigue Zague, dois. Só que a gente vai subir e vai fazer uma puxada para fora, né? O Nê, ele faz a voltinha, o cachinho. Esse faz uma puxada para fora. O Nê, ele tem o cachinho. O Rê, ele tem... Parece que passa aquelas pranchas no cabelo. Aí fica assim... Naquele formato. Esse é o Rê. Depois, a gente vai ter o Rô. Olha, é muito parecido com o Rô. A diferença é que o Rô tem cachinho, o Rô não tem cachinho. Mas da mesma forma, você vai fazer um, desce, sobe de novo o oval. E vai terminar ali mesmo, sem fazer nenhum cachinho. E esse é o Rô. Aí a gente tem o Uá. Olha como parece com o Rê e com o Nê. Parece muitíssimo. Mas esse é o A e naquele momento aqui, o Rê, ele é aquela puxada para fora de prancha e o Nê é o cachinho. O A, ele vai ser para dentro, né? Então, a gente vai descer um e depois vai fazer o zigue-zague dois e entra. Não puxa para fora e nem faz cachinho, tá? Esse é o A. Depois, a gente vai ter o O. Esse aqui, ele está na fileira do W, por assim dizer. Mas a pronúncia dele não vai ser o O. A pronúncia dele vai ser O, tá? Vocês vão ver que vai ter algumas situações que as pronúncias vão mudar ligeiramente. Mas é ligeiramente, tá? Não muda muito. E aí, nós vamos ter o O. Vamos fazer um traço, depois a gente vai descer inclinado, como se a gente estivesse fazendo um H meio tortão, assim, né? Desce assim, sobe de novo. E aí, depois vai como se estivesse fazendo um C, tá? Esse é o O do Hiragana. Ele vai ter a mesma pronúncia que a gente viu do O no início, que é da fileira de vogal, mas ele vai ser usado em outras coisas, tá? Ele vai ser usado em coisas completamente diferentes. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas, de qualquer forma, a pronúncia dos dois é O. Um, dois, três. E aí, a gente tem o O final, né? E, por último, a gente tem a letra ã. Essa letra é uma letra bem particular. Ela não se junta com, assim, vogal nenhuma. E você vai fazer em um único traço. Você vai descer, subir, descer e puxar. Como se estivesse fazendo uma ondinha, assim. E essa é a ã, letra ã. Então, é isso. Você acabou de conhecer todas as letras do Hiragana. Agora, o que é que você faz? Agora, eu recomendo que você aproveite, pegue o PDF que eu estou disponibilizando aqui, que você vai poder fazer a prática do Hiragana com um espaço de quadradinho. Esse espaço de quadradinho vai ajudar você a manter uma definição. Então, eu recomendo que você imprima esse PDF para que você possa fazer no quadradinho. Se você não tiver impressora, não tem problema. A única coisa que você precisa mesmo é de um caderno, lápis e borracha. Não precisa de lápis especial, caneta especial, não precisa de caderno especial. Estou colocando esse PDF aí para ajudar vocês. Mas, se você não tiver como imprimir o papel, não tem o menor problema, tá? Um caderno qualquer já é o suficiente para você praticar as letras. O importante é que você pratique seguindo a ordem de traço. Na próxima aula, a gente vai ver o katakana, que é o outro alfabeto. Você não precisa esperar, decorar, memorizar o Hiragana para assistir essa próxima aula, não. Você pode assistir em seguida. Por quê? Porque eu acredito que você vai memorizar muito mais as letras quando você estiver usando elas com palavras. Então, o plano é ensinar a vocês o Hiragana, depois o katakana, e aí a gente vai aprendendo as palavras aos poucos, e vocês vão se acostumando com as letras aos poucos. Ok? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, e eu vejo vocês na nossa próxima aula apresentando o katakana. Eu vejo vocês na nossa aula.